Estamos mais uma vez aqui no laboratório VFR e vamos fazer um teste em uma linear da RM Italy, KL505. É uma linear que teve os seus transistores originais queimados e estamos utilizando aqui um substituto, transistor SD1446. E vamos fazer o teste aqui com uma fontezinha de 70 amperes ligada somente na linear. Temos aqui a carga fantasma e um medidor de potência. Na última escala de 1 a 5 mede 500 watts. Vamos transmitir aqui com um equipamento HF com 30 watts de excitação. Já está previamente ajustado e vamos ver a resposta aqui dela primeiramente em 80 metros. Foi colocado no modo FM. Então vamos ver aqui como está a potência em RMS de 1 a 5 lá embaixo. Está em torno de 300 watts ali em FM 80 metros. Vamos colocar aqui em 40 metros. Vamos baixar um pouquinho aqui e colocar em 7.100. 7.140 em 40 metros. Vamos ver o resultado aqui em 20 metros. Vamos ver aqui em 20 metros. 14.140. Vamos ver o resultado aqui. Tônio de 245 watts. Aqui na fonte está utilizando apenas 32 amperes. Vamos ver aqui em 10 metros. Vamos ver aqui o resultado em 10 metros. 28.400. 10 metros. Vamos ver o resultado. De 1 a 5 lá embaixo multiplicado por 100. Opa! Passou de 400 watts ali. Torna de 420 watts mais ou menos. Isso na banda de 10 metros. Consumo de corrente. Torna de 50 amperes ali. 50 amperes. Esse é o resultado aí de uma linear da RM Italy. KL 505. Ela está rendendo melhor na banda de 10 metros. As bandas abaixas ela perde um pouco. Se bem que originalmente o fabricante diz que ela é 300 watts RMS. Então ela está se comportando até dentro dos conformes aí. Tá bom? Mais uma vez aí agradeço por assistir esse vídeo. Forte abraço a todos. E aí E aí Obrigado.